Olá pessoal, bateu um papo aqui a respeito da gente continuar mesmo falando sobre esse assunto aí, religião, o invisível, né, que é Deus, Deus é invisível, nem existe, mas o que eu quero falar é que é muito importante a gente continuar falando isso, eu já pensei em desistir várias vezes, todo mundo sabe disso e muita gente já desistiu, sabe, porque eles veem que é uma coisa em vão, você fala, fala e ninguém nem olha, que a gente vê aí os canais bons aí, né, abandonado, tem o Ideobrando Ribeiro, que o cabo é bom, o cara abandonou com mil e poucos inscritos, abandonou, geral mesmo abandonou o canal dele, né, parece que ele é de Brasília, ele é de Brasília, o Ideobrando Ribeiro, o cabo é bom, abandonou, rapaz, César Sara, um bocado de gente aí, Aldo Silva, Marco, muita gente aí abandonou, sabe, é, que não me vem na cabeça aí, todo mundo sabe que muitos aí abandonaram, né, aí, é assim, aí um, é, sai, né, e vai diminuindo, né, e, mas eles têm toda razão, porque quando eles fazem um conteúdo, gente, é incrível como eu vi no vídeo do Ideobrando Ribeiro, é, pouca visualização, pelo menos comentário, quase não tem gente, quase não tem, é absurdo, como as pessoas não procuram conhecimento, rapaz, é absurdo, porque as pessoas são, é, é, alienadas mesmo, rapaz, então, temos que meter o pau e pegar um poeta e meter ele na cabeça, mesmo que virtualmente, né, então, é, você, é, é, você que não, não, não tem canal, quer dizer, canal tem, você que não tem vídeo postado, é, como muitos aí, tem a Márcia Pires, né, Márcia Pires, eu não sei como é o nome do outro, tem outra, tem outra aí, gente, que, esqueci o nome, eu vou até, aliás, eu já falei, né, tem uma mulher aí, que é muito legal, que ela tem vídeos postados, só que, já tá com mais de ano, que ela não posta mais, eu falei com ela, sabe, não sei o que, realidade, eu falei com ela, pra ela postar, mas ela disse que não, tem interesse não, porque a pessoa emburece, né, gente, eu, eu vou, eu vou, eu sei que ela, quando eu faço vídeo, ela, ela sempre comenta no meu vídeo, por isso, eu quero dizer pra você, faça, faça de qualquer jeito, faça como eu, sabe, se você, você diz que não, é, não mexe bem com isso, mexe sim, melhor do que eu, ora, aí você faz aí, fala o que você quiser sobre isso, sabe, sobre esse Deus invisível, qualquer coisa e posta aí que a gente ajuda, né, uns vão se inscrevendo no canal do outro, né, e aí isso vai se espalhando, assim como a mentira, a mentira se espalhou, né, e hoje se tornou verdade, sabe, a mesma coisa, se a gente disseminar o que a gente sabe, né, o que a gente aprendeu, isso vai se espalhando, agora muito lentamente, claro, porque não é todo mundo que quer aceitar a verdade, verdade, porque a verdade dói, né, massacra, faz você cair do pedestal e você enfiar a cara no chão, sabe, faz, aí, gente, vocês não desistam não, sabe, você que não tem canal, que não tem, é, intenção, faça, se você quiser, faça, fale qualquer coisa, como eu, eu falo qualquer besteira, gente, só que agora eu tô pensando, e eu tô até em processo, assim, de ajeitar meu canal, sabe, é muito bagunçado meu canal, tô fazendo as configurações, já troquei o nome, mas ainda não tô me agradando desse nome, gente, não tô me agradando, eu ia, porque é assim, gente, ó, o nome de um canal, ele, ele não, não, não é pra ser o nome da gente, o nome de um canal, o nome do canal é pra ser o nome, pode ter o nome da gente, mas é pra ser o nome, uma palavra que tem a ver com o assunto, o que é que tem a ver, crença, fé, né, essas coisas tem a ver, aí, então, eu coloquei, é, sem crença, mas não gostei do nome, sabe, não gostei, e aí, como a gente pode mudar a cada 14 dias, mas eu tô pensando em daqui pra interar os 14 dias, é, botar outro nome, mas eu não tô me agradando de nenhum nome, eu ia botar Edi sem fé, eu achei esse nome, Edi sem fé, até melhor, mas aí, é, melhor do que esse que eu botei, né, aí, na hora, foi o que eu pensei, 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 não encontrei um nome pro meu canal, gente, então, espero que daqui a 14 dias eu tenha, é, consegui, que vocês tiverem uma, uma ideia aí, deixo uma ideia de um nome aí, um nome, eu quero um nome, que o vento é forte, gente, eu quero um nome, que tenha o meu nome, Edi, mas que, que na frente tenha outro, né, eu, uma vez eu tentei botar um pensamento livre, aí não gostei não, sabe, pensamento livre, agora eu gosto de que, aí, assim, ó, por exemplo, é, é, eu ia botar, é, pensar, 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 pensar bem, aí, eu me lembrei que tem o Bruno do pensar faz bem, pensar bem, eu ia botar já, sabe, é, eu ia botar, como tem o Bruno, quer pensar faz bem, eu ia botar só pensar bem, Edi, Edi, pensa bem, não, também não dá certo, sabe, aí, daqui pra lá eu penso, porque sem crença é um nome assim, tá, tá, pois bem, gente, aí você que não tem, que, 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 você que, é, que não, não tem intenção, faça, porque, porque, gente, gente, não é fácil não, rapaz, você vê as pessoas iludidas em todo canto, rapaz, perdendo dinheiro, rapaz, e a miséria, a miséria massacrando, porque a pessoa, o que tem, joga pra igreja, rapaz, e eles andam nas casas ali perseguindo, não, anda assim, perseguição, rapaz, por dinheiro, pra levar, pra esse povo viver a vida de luxo, em troca, em troca, da mentira, de uma promessa, de uma vida eterna, que não vai ter nunca, então, esses, esses, Edi, Macedo, Malacraia, isso aí, rapaz, a gente não pode nem falar, o meu amigo falou, o Wander, conheci o Wander, conheci assim, né, virtual, né, falando com ele, que, que esses bichos aí, que é bom meter o pau, mas a gente não pode, não pode nem chamar o nome, nome que ele merece ser chamado, a gente não pode, as pragas vêem o vídeo da gente, processa, sabe, isso que eu não sei, é, menino, não pode não, mas que dá vontade da gente pegar e chamar ele daquelas palavras, palavrão, dá vontade mesmo, rapaz, mas como o Wander tem vontade, e eu também tenho vontade de pegar aquela estaca aqui, ó, meter ele a chibata, mas ninguém pode, rapaz, eles podem, né, eles podem fazer isso aí, processar a gente, né, a gente não pode meter ele a chibata, como merece, fazer isso aí, então, por isso que eu, às vezes, falo mansinho aqui, mas é assim, gente, olha, eu concordo com o pensamento do Wander, do, sim, gente, o Wander é, é do canal, chega de ser enganado, o canal dele, ele não se apresenta, que ele tem lá, os problemas dele, né, a razão dele não se apresentar, a família dele é toda do outro lado, rapaz, isso é um câncer, rapaz, a pessoa, olha aí, a pessoa, como ele, né, é uma pessoa que entende, que entende muito, entende muito, estudado, né, entende religião, explica para a família, a família não quer nem saber de ver, rapaz, nem saber de, esse aqui é o problema, quando nós, é, mostramos algum conteúdo, é, sobre isso, né, de ateu para essas pessoas, da nossa família, elas não querem ver, não querem, o problema é não querer, por isso que as pessoas não sabem de nada, porque elas não querem, o problema é que elas não querem ver, quando eu mandava para a minha família, já mandei para, para primos, já mandei para tudo, vídeo de ateu, o problema é que elas não querem ver, aquilo ali, quando a gente coloca lá que manda, elas olham, a gente vê que visualizou, mas aquilo ali não assiste todo não, aquilo ali assiste só um pedacinho, aí quando o cara fala assim, sabe, que Deus não existe, aí ele não assiste mais, é isso, é isso, gente, que a pessoa não, a pessoa se nega, se nega, a ver, o problema é esse aí, então, se a gente pudesse, meter ele a chibata mesmo, pegar ele assim, um pedaço de pau, meter na mesa, o mais faz é espantar, rapaz, acho que é o demônio, que a pessoa está endemonhada, então, gente, a gente precisa, pois bem, você que não tem, vídeo postado, faça, ou então nos apoie, então, gente, é meus amigos, meus amigos me abandonaram, né, meus amigos me abandonaram, meu amigo, é isso mesmo, né, tá bom assim, é, e aí, gente, é isso mesmo, cada um no seu quadrado, como é que se diz, a água não pode se misturar com, com óleo, né, não se mistura, a água não se mistura, é a mesma coisa, o, o rico com o pobre não pode se misturar, sabe, não, não se mistura, então, é assim, né, a gente tem que reconhecer o lugar da gente, e aí, e muitos me abandonaram, gente, muitas pessoas aí me abandonaram, mas não tem problema não, tá bom, no dia que você quiser chegar aí, seja bem-vindo, eles me abandonaram assim, uns, se desinscreveram mesmo, e outros, é, continuam inscritos, mas nunca mais vieram, mas não tem problema não, às vezes a pessoa, é, perde o interesse mesmo, vai procurar aqueles grandões, pra assistir, né, é, assista os grandões, tá bom, não valorize os pequenão, você que sabe, você é livre, tá bom, e assim, gente, então, as pessoas desistem, por causa desse negócio aí, mas aí, como, é, a gente tem pessoas que incentivam a gente, que dizem assim, olha, não se importa com visualização, não vamos se importar com visualização, não vamos se importar com monetização, não, porque, ah, se for, menino, não vamos se importar com comentário, se tiver comentário bem, se não tiver também, né, se tiver visualização, a gente fica feliz, se não tiver também, a gente fica, e a gente, o importante é a gente falar, pra essas pessoas, a verdade, e aí, eu quero dizer, gente, que eu, que eu, ao longo do tempo aqui, eu penso, gente, eu penso, sabe, eu penso, em, ler as contradições da Bíblia, porque a Bíblia, mostra muito, que Deus não existe, pelas contradições, sabe, e, e, e basta você, tentar se questionar, como, o homem, se inspirou, em Deus, como foi, processo, da inspiração, tá, então, ao longo que a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai conversando, e aí, gente, eu não gosto muito da Bíblia, eu não gosto, sabe, não gosto, mas eu vou ler pra você, porque o pastor não lê pra você, ele lê aquelas partezinhas, bonitinhas, porque na Bíblia tem 5%, talvez, que se seguisse ao pé da letra, mas ele não segue, nem o pastor, seria muito bom, né, as palavras do suporte de Jesus, né, algumas palavras do suporte de Jesus, que aí foi colocado na boca de Jesus, quem escreveu, era quem tava dizendo isso, ele não disse, que ali era só, era só o personagem, então, gente, é, e é isso, eu, eu tô pensando mesmo, em falar sobre a Bíblia aí, as coisas que tem na Bíblia, pra mostrar pras pessoas, o que é a Bíblia, sabe, e aos poucos, né, porque ali tem muita coisa pra mostrar na Bíblia, não desista, gente, é, eu já tentei desistir também, gente, tentei, tentei, porque isso aqui é uma merda, isso aqui, sabe, você faz, faz, ninguém olha nada, ninguém quer saber, aí é o seguinte, ó, quando você faz uma coisa assim, fala alguma coisa, aí muitos visualizam, sabe, mas não faz, olha, às vezes eles têm vontade até de fazer um comentário, sabe, um comentário, é, ofendendo, e aí, como eles sabem, os crentes, como os crentes sabem que, que se ele colocar um comentário lá, independente de ser ofendendo ou não, ele sabe que ajuda o canal, aí o problema é esse, que ele não faz isso, sabe, aí não dá um like, nem nada, ele só assiste, ele só assiste, sabe, morrendo de raiva, sabe, e cai fora, aí por isso que tem mais visualização, do que comentário, entendeu, então, pois bem, aí só para finalizar aqui, gente, que, que, para mim, que eu acho, né, o mais importante, o mais importante, é, a gente cortar o mal pela raiz, e vocês sabem, que a raiz, é a Bíblia, que vocês sabem, que o crente, se baseia nela, sabe, é a base dele, a base, todo crente, tudo que ele vai falar, ele diz assim, a Bíblia diz, que sacia assim, a Bíblia diz, tudo é a Bíblia diz, sabe, viu, aquele homem desse vídeo aí, falando que, que Deus falou, através da Bíblia, que a Bíblia diz, então é isso, sabe, é a Bíblia que tem que ser, que tem que ser desmascarada, é ela, é ela que tem que ser desmascarada, mesmo desmascarando, esses, esses alienados mesmo, esses aí que, que morrem de medo do fogo do inferno, mesmo desmascarando, eles ainda não vão ouvir não, mas aí tem outras pessoas novas, porque a gente é assim, gente, uma pessoa, uma pessoa novo, né, é, uma pessoa novo, um rapaz, dezoito anos, vinte anos, né, uma pessoa nova, ele vai questionar, o novo vai, mas esses velhos, que já estão encasquerados, encas, já estão encasquerados, como é que a gente diz, esclerosado já na mente, é difícil, sabe, as pessoas mais idosas, por exemplo, aquele, aquele senhor, né, do vídeo aí que eu estava fazendo, o chapeuzão, aquele senhor ali, jamais, ele pode ver o vídeo que ele vê, de ateu, que ele vai dizer assim, vai pra lá satanás, ele vai dizer assim, sabe, é isso que eu estou querendo dizer, então, as pessoas assim, tá, agora esses jovens, né, pessoas mais jovens, pessoas que tem um cérebrozinho, ele vai, quando ele ouvir essas palavras aí, ele vai começar a questionar, ele vai, ah, vai, eu vou ver se é verdade, ele vai, sabe, vai dizer assim, eu vou ver se é verdade, então, é assim, gente, você que não tem, que não tem canal, faça aí, porque, pra substituir aqueles que já saíram, tá bom, e aí, é o jeito, e aí, Wander, alô pra você, do canal Chega de Ser Enganado, e pro Augustinho, Augustinho é o primeiro, ah, o Augustinho é o primeiro que comenta, a Edilvis disse que não é você não, é, que comenta, é ela, Edilvis, você tá sumida, é não, Edilvis, é o Agostinho, teve algumas vezes que foi você mesmo, mas é o Agostinho que comenta, você não vê não, que é sempre ele, então, um abraço pra você, Edilvis Miguel, e depois, o Agostinho, Agostinho é o primeiro, brincando, gente, e um abraço ao Wander, do canal Chega de Ser Enganado, e, Márcia Pires, não sei quem é outro, gente, então, gente, assim, a gente fica conhecendo a pessoa, quando a pessoa faz bastante comentário, a gente fica conhecendo, sabe, quem é mais conhecido meu aí, é o professor Eustáquio, e o Agostinho Silveira, e a Edilvis Miguel, a Márcia Pires também, aí tem outra aí, que é, eu não sei o nome, Gengonguema, sei lá, o nomezinho assim, então, a gente vai, depois, quando eu conhecer o nome de vocês, eu mando um alô pra vocês, que agora, tá, então, gente, aí, aí eu ia falar uma coisa, não falei, gente, uma vez, eu, eu escrevi um comentário, lá no canal do Jason Feier, sabe, eu falei assim, é, que, que na minha opinião, o mais importante, era desmascarar a Bíblia, porque a Bíblia, é a base, é a base, para, para o, o pensamento deles lá, né, é a base deles, né, pra tudo, pra tudo deles lá, dos crentes, aí o Jason Feier me respondeu, eu não gostei da resposta não, sabe, ele foi muito, arrogante, foi, ter concordado, né, ter, mas ele não concordou, porque, gente, eu acho que todo mundo concorda, você não vê, que, tudo que, que o crente fala, e se baseia na Bíblia, né, eu falei que era a base, aí o, o cara lá, o Edson, Jason Ferrer, eu gostava muito do Jason Ferrer, mas aí, o cara é arrogante demais, aí, é, meu estilo é esse, eu sei, meu amigo, seu estilo é esse, nem tô, e nem tô pedindo pra você, é, falar, é, contradições da Bíblia, não, não, não tô falando isso, não, eu tô falando que, na minha opinião, o que tem que ser desmascarado, é a Bíblia, em primeiro lugar, aí, ele me respondeu assim, desse jeito, sabe, com arrogância, nosso estilo, nosso estilo é esse, eu sei que seu estilo é esse, não precisava responder assim, foi arrogante, Jason Ferrer, aí, uma vez, é, eu fiz outro comentário, lá, em outro canal, e ele viu, e ele disse, conheça nosso canal, pra chamar é bom, mas pra se inscrever no canal dos outros, já era, então, eu tô inscrito no canal desses caras aí, pra ajudar mesmo, sabe, porque eles, eles fazem um trabalho importante, né, ajuda o pessoal, e aí, eu, eu ajudo esse pessoal, mas eles não se inscrevem no canal de ninguém não, e eu, tô nem aí, mas eu, eu ajudo isso aí mesmo, mas se quiser, não quiser reconhecer as pessoas que são inscritas nos seus canais, não reconheça, não tô nem aí mais não, gente, não tô mais nem aí, sabe, mas eu tô inscrito no canal desse povo aí, que não se inscreve no canal de ninguém, tô inscrito, tem vários canais aí, que eu tô inscrito, eu tô inscrito até no canal do, do Ralf Gomes, que no canal do Ralf Gomes, eu, tem talvez 5% do que ele fala, que eu concordo, Ralf Gomes, e aí, de vez em quando eu vou lá, não sou obrigada a concordar, com o que o Ralf Gomes prega, é, de vez em quando eu vou lá, tá, e aí, tomei de vez em quando eu vou lá no Luiz Fernando, que, que é inscrito no meu canal, mas nunca mais fui lá no meu canal, de vez em quando eu vou lá, também dou um like nele, né, não tô mais me interessando por isso, se quiser ir no meu canal, vá, se não quiser, tô nem aí, sabe, não vou deixar de fazer meus vídeos, por causa disso, não rapaz, então Luiz Fernando, é inscrito no meu canal, de vez em quando eu vou lá no canal dele, e falo, mas ele não vai no meu canal, nem a pau, Luiz Fernando não, tem aquele outro também rapaz, que é o, até aquele, esqueci o nome dele, gosto de fazer live, de vez em quando eu vou lá no canal dele, também, é o, o, o nome dele é Van, não, é outro, pois bem, aí, tem uns aí que eu, que são inscritos no meu canal, assim como Luiz Fernando, que só, só é inscrito, mas não vai comentar de jeito nenhum, temos aí, aí você vem se quiser, tem problema nenhum, quem, ah, uma coisa eu quero dizer também, quando a pessoa quiser falar comigo, ela fala, se ela não quiser, também não tem problema, tá, é assim, eu não vou chamar, fulano, vem falar comigo, não, sabe, de jeito nenhum, e aí, aí fica aquele negócio assim, porque a gente tem vontade de ficar comentando, né, no canal das pessoas, mas a gente não, não tem assim, aquele gosto de comentar, porque a pessoa não vai não dar a gente, né, Luiz Fernando, você vai ver pouco comentário meu aí, de vez em quando eu vou lá, boto um oi pra você lá, tá bom, você não vem no meu canal, eu não vou em todos os vídeos seus também não, sabe, porque enquanto eu não vou, é, tô indo perdendo tempo, indo no seu, que você não vem no meu, aí eu deixo de ir nos canais que vem no meu, tá bom, aí então eu, eu tô frequentando mais assim, o canal que vem no meu, porque a gente tem que ser, quer dizer, eu tenho que ser, não tô dizendo que ninguém tem que ser, porque eu tenho que ser, é, é, grata, né, eu tenho que retribuir, se a pessoa vem comentar no meu vídeo, eu vou comentar no vídeo da pessoa, agora, se fulano ou ciclano, não é assim, tá, mas eu, sou assim, tá bom,